E aqui eu estou dizendo, segundo mandamento de uma economia subdesenvolvida, a primeira é a superexploração, a segunda é que é uma economia que se volta para fora, então é uma economia que tem que virar uma economia exportadora. Claro, todas as classes dominantes que dizem que exportar é a glória. O Fernando Henrique dizia, exportar ou morrer. E nós dissemos, desde a crítica da economia política, desde o marxismo, dizemos, exportar e morrer. Quanto mais volta-se para fora, mais desenvolve o subdesenvolvimento, mais ocorre o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Claro, aí tem uma contribuição importantíssima, entra o capital externo, o capital externo entra e acelera o grau de monopolização da economia. Uma economia como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, etc., é um lento processo de formação do mercado interno e de empresas mais ou menos competitivas durante um tempo, etc., e tal, protegidas de extração nacional, de filiação nacional. E são empresas que, com a força do mercado interno daqueles países e o apoio dos estados metropolitanos, elas vão produzir lá fora e se transformam em multinacionais. Sem o apoio do Estado, é impensável fazer isso. Na América Latina, ocorre exatamente o contrário. Os estados abrem o país para a entrada do capital externo, esse capital externo entra, ele rapidamente monopoliza, a rapidez do processo é a característica fundamental, há uma monopolização muito intensa, e eles começam, então, a administrar monopolicamente os preços e inibem qualquer possibilidade de que esse ganho de produtividade passe para o chamado consumidor através de um preço baixo. O grande capitalista monopoliza isso, que é uma forma de manter de maneira restrita esse funcionamento do sistema. lucros elevados e consumo da grande maioria restrito. Essa é a contradição que aparece em uma economia subdesenvolvida. Bem, a terceira característica mais importante desse sistema é que esse sistema só funciona, e funciona cada vez melhor, quando transfere riqueza para fora. É aquilo que os marxistas chamaram transferindo valor de maneira permanente. Quando eu dei aqui aquela primeira exposição, eu mostrei, por exemplo, se vocês poderão recordar, como as multinacionais entram aqui para transferir lucros e dividendos para fora. Essa é a primeira razão pela qual a multinacional investe num país. Investe precisamente para retirar. retirar o quê? Uma riqueza que socialmente foi produzida aqui dentro. Isso, naturalmente, não é nenhuma novidade. A gente discuta lá na universidade, nos meus cursos, mostro claramente que nem precisava de Marx. Até um sujeito como Adam Smith sabe muito claramente, na riqueza das nações, que é a sua principal obra, como a França enriquecia com Santo Domingo, que era uma colônia francesa, não porque trazia capital, mas, principalmente, porque tirava capital. E o que a gente vê todo dia na ideologia é que os capitais têm que vir para cá. Ora, o capital vem para cá, vem a primeira parcela, depois começa a produzir riqueza aqui e vai transferindo riqueza de maneira permanente, de tal forma que sai mais do que entra. E se a gente pegar, essa semana tem um aluno meu que está defendendo lá um trabalho de conclusão de curso, ele mostra, claramente, desde 1980, hoje a gente pega os dados da Cepal, a conta de capitais vai mostrando que ela é negativa desde 1980 para cá, pode pegar a série, mas sai por múltiplas formas, royalties, rendas, dividendos, lucros, repatriação, por múltiplas formas, a função de uma economia como a nossa, na América Latina, é transferir riqueza da periferia para o centro. Então, já isso incorporou uma terceira lei. Nós, uma economia capitalista que só funciona bem na medida em que esse pilar está funcionando, transferindo riqueza para fora, transferindo riqueza para fora. É o contrário do que aparece. O governante está dizendo o seguinte, o presidente Dilma agora, não vendeu o setor, as barragens aí, as hidrelétricas. Bom, o que os jornalistas independentes, cultos da Rede Globo, estavam dizendo, olha, mas os capitais nacionais não podem comprar. E é claro que não foi feito para eles comprarem, foi feito para que o capital externo viesse, e o capital externo que veio era da China. Então, acho que dos 17 bilhões, 13 ou quase 14 eram capital externo. Esse capital entra aqui e logo em seguida esse capital começa a mandar valor para fora, sob múltiplas formas. começa a ser rentável e começa a repatriar lucros e dividendos, cobrar por serviços, assessorias, etc., e vai mandando riqueza permanentemente para fora. Equilibra o balanço do equipamento por um minutinho e logo em seguida a atividade começa a desequilibrar em favor do resto do mundo, como é a peça contábil. E o país passa a ser necessitado. Então, qual é a regra? A regra é que nós necessitamos de capital externo. Por quê? Porque nós estamos permanentemente mandando capital para fora. Essa conta é negativa sempre. E de 1980 para cá, segundo os dados da CEPRAL, para a absoluta maioria dos países latino-americanos, às vezes de maneira mais intensa ou menos, ela é sempre negativa. Quer dizer, os nossos países mais mandam para fora do que recebem. Todo santo ano. Quer dizer, uma economia periférica vive de transferir riqueza para fora. se isso é assim e se a teoria marxista-dependência então está correta, funciona na base da supra-exploração, não pode desenvolver mercado interno, tem que se voltar para valorizar o capital sempre fora e funciona transferindo valor, a conclusão nossa é uma só. não é possível alterar qualitativamente as condições de vida da massa trabalhadora, da classe trabalhadora, inclusive dos setores médios, sem uma ruptura com o sistema. Não pode haver. Daí que eu quero dizer, a minha crítica ao governo do presidente Lula, da presidente Dilma, como do Fernando Henrique, por outro lado, não é que eu estou desiludido e eu acho que o Lula é um traidor, não tem a ver nada com isso. Nada. E que o Fernando Henrique é um entreguista, não tem nada a ver com isso. É que dentro do sistema não haverá mudança sem uma ruptura com o sistema. Por isso que eu disse aqui já na primeira aula, eu repito hoje, tem que ser pensada a revolução brasileira.